A acessibilidade também está presente no vestibular da UFSM. Diferentes provas são confeccionadas para cada necessidade especial dos candidatos. Com isso, a Universidade afirma seu papel de destaque nas políticas de inclusão. Os surdos têm a apresentação da prova em libras, os cegos dispõem de uma prova em braile e os ambliopes de uma prova ampliada. A prova em braile é um trabalho artesanal. As provas são confeccionadas aqui na Copervis, também dentro de um trabalho com todo o sigilo. E as provas, então, vem um pessoal especializado, que trabalha com essa parte, e elas são traduzidas, por exemplo, as questões, elas são as figuras, nem todas elas podem ser representadas com cordões, com tecidos, lixas, com texturas diferentes. Então, elas são descritas, as figuras, e elas passam para um programa, toda a parte escrita, toda a parte teórica, ela é, então, repassada para um programa, para o braile fácil, e também, então, daí, a prova, a parte teórica, ela é impressa, em um impressor especial também. A parte, então, as figuras que são possíveis, que realmente permitem uma confecção, então, manual, no caso, elas são, por exemplo, os gráficos são construídos com lixa, com diferentes texturas, com lixas, tecido, lã, lantejoula, pedrinhas, então, todos, é um trabalho realmente artesanal. As provas em Libras, elas são traduzidas, então, para Libras, também o pessoal especializado, que estuda a prova, no caso, e traduz para o Libras. As provas todas são filmadas, para serem oferecidas, aí, no dia, para o candidato, cada candidato tem a sua prova, tem o seu computador com a sua prova, tem uma prova impressa, mas também tem a prova traduzida no computador. O candidato, para garantir o atendimento especial, após a inscrição, deve ter entregue o requerimento assinado, juntamente com o laudo médico indicativo da Classificação Internacional de Doença, emitido nos últimos 12 meses. As salas especiais, aqui em Santa Maria, nós temos um número de 22 salas, então, são 22 salas especiais, e elas estão localizadas no Centro de Educação, no prédio 16, aqui no campus. E, fora de Santa Maria, também, nós temos 25 salas especiais distribuídas, então, nas cidades, no município sede, temos em Alegrete, em Torres, em Chapecó, em Livramento, então, temos 25 salas distribuídas, então, em cada cidade. As salas especiais, elas não são destinadas somente para aqueles candidatos inscritos na Cota B. Então, todo candidato que necessita um atendimento especial, ele está no edital, que deve apresentar, então, até a determinada data, que também está no edital, toda a documentação necessária, então, exigida, incluindo, principalmente, o atestado médico, comprovando que ele está precisando. E, então, nós providenciamos, por exemplo, para a Cota B, para se inscrever pela Cota B, ele apresenta também essa documentação e ele está, a sala, então, está garantida para ele. E aquele que não, por exemplo, a Cota B, só os deficientes, deficiente visual, deficiente auditivo, deficiente físico, então, esses estão com a sala, com o atendimento especial assegurado. Mas, aquele, por exemplo, que tem uma doença, vamos supor, uma dislexia, um câncer, algum outro tipo de condição que necessita um espaço reservado, ele se também pode, eu gostaria de esclarecer, que esse também pode pedir atendimento especial e, no dia do vestibular, ele vai ter a sua sala separada, a sua prova também, conforme ele estabelecer. No último vestibular, os candidatos com necessidades especiais tiveram duas horas a mais para realizar a prova. Neste ano, houve a redução de uma hora. Os fiscais das salas especiais também recebem uma capacitação diferenciada. Alberto, que participa há dois anos como fiscal, integra novamente a equipe organizadora nesta edição. Como os candidatos terão condições especiais, é importante para nós, que vamos fiscalizarmos, entendermos quais são as questões que envolvem a fiscalização desse público, em especial. Então, assim, como tratá-los, como abordá-los, como fazer todo o desenvolvimento durante a prova, é importante para uma correta fiscalização e para uma melhor ambientação do candidato. Eu já fiscalizei duas vezes salas especiais. Em ambos os casos foram deficiências visuais. Ela é um pouco desgastante porque nós temos que ler a prova para o candidato. Nós temos que ter paciência enquanto ele pensa, ele raciocina sobre a questão. Então, assim, tem que ter bastante tato e carinho para podermos deixar o candidato mais confortável possível para a realização dessa prova. Além das adaptações para os candidatos com necessidades especiais, as vestibulandas que precisarem amamentar durante a prova também têm esse direito garantido. Vamos supor que uma mãe, ela ganhou agora um nenê e esteja amamentando, ela traz, então, ela solicita, faz essa solicitação para a Copervis, e então ela fica também, o nenê fica com a mãe ou com a avó, no caso dela, com a mãe da candidata ou com o pai no hall de entrada. Na hora de amamentar, a candidata sai da sala, o fiscal leva a candidata até a sala, até o hall de entrada, ela não pode sair do prédio, porque qualquer candidato que sai do prédio, então, perde, é desclassificado, mas a mãe, então, vai até o hall do prédio, amamenta, o nenê, depois retorna. Para mais informações, acesse o manual do candidato ou entre em contato pelo e-mail falecom.com.ufsm.br ou pelo telefone 3220-8170.